E aí, pessoal do YouTube, aqui é o Fallowbox, trazendo mais um vídeo e hoje vamos para o capítulo 5. Bora! E aí, pessoal do YouTube, aqui, com a letra de inimigo, consumindo tudo. Tá bom. Vamos lá, Neiji. Vamos ver o que você tem de bom. Ok. A gente não vai ficar lá em cima. Vamos lá para trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. Tá, tá? Calma. E... Sneaky. Estava fazendo um peixe para aqui. Eu disse que era um dos mais caras em seu caminho. Você estava fazendo um barco na brava? Certo, então eu acho que teve um barco na costura. Eu acho que eu sou uma ponte na nossa bolsa. Eu gosto de fazer um barco na nossa escala. Não, eu não quero. O que é mais natural? Cuidado! Você me aceita um bom ataque. E se você for servir, você não vai. Sabe, eu tô agudando? Não vou te dar. Eu te marar. Você não me cair demais, não pode me cair. Eu caí de um novo ataque para o ataque. Eu me cair. Não vou teev. Eu o mais, não vou te fazer. Eu o mais, não vou te dar. Eu sei que eu tome um ataque. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL